Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 26 de março de 2020, né? Amanhã que é dia do carneiro, dia do leão e também o dia do macaco. E hoje sem sombra de dúvida o trem tá rendendo. Olha lá, mais 72 aí no coco. Só não ganhou quem não jogou. Porque eu até passei essa centena aí, no meio daquelas centenas que eu passei lá, eu frisei bem que tava bem fortinho aí o cachorrão aí com a 820. Então, quem jogou, deu talo. Eu também ganhei mais 72. Então, hoje a cruzeta pra mim foi top. E tomara que ela fecha com chave de ouro na cruzinha, né? A cruzeta só não dá certo aqui, ó. Olha, tudo dobra, olha. Olha, olha. Parece que foi feita pra não ganhar nada. É assim mesmo, o jogo é assim mesmo. Bom, então vamos aí. Vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui, ó, dá uma 687. Ó, 867 do macaco. Aqui, ó, 396, 963 do leão. Aqui, ó, 327 do carneiro. Aqui, ó, 865 do macaco. Aqui, só deu aqui embaixo, aqui uma viradinha, ó. 426 do carneiro, 462 do leão. Aqui, essa aqui, ó, vai dar agora 0,28 do carneiro. Essa 0,28 até domingo ela sai. Quando começa a vir essa viradinha também, sai de baixo. 364. Essa vai dar... A 364 vai dar 463 do leão. É isso? Aqui, ó, 225 do carneiro. E a centeninha do carro da Sony aí na cabeça. Aqui, ó, 601. Essa vai dar a 0,61 do leão. Aliás, deu uma outra linha aqui também, ó. Na minha preferida, né? Que essas daqui também eu jogo, ó. 1,60, 1,06, 0,61. Muito bom, ó. Então, hoje tá ótimo. Aqui, ó, 823. 328 do carneiro. E aqui, 566 do macaco. Então, tá mais do que provado que jogo de bicho é aquele esqueminha. Joga pouco, mas joga certo. Faz as viradinhas. Essa cruzeta aí dá pra você tirar 30 centenas, tranquilo. Incluindo aí o seu palpite, né? Que é o principal, né? Mas os bichos do dia não podem faltar. Bicho do dia é o principal no jogo. Então, amanhã, as dezenas dominantes. 2662, 6622. Os bichos do dia. Carneiro, leão, macaco, tigre e cabra. E tá aí, algumas milhares boas. Pra jogar investido amanhã. Na esquerda da tela, você fica aí com o telefone do meu grande amigo, Nego Pequete. Beleza? Tá aí, algumas centenas boas. Aí, pra amanhã. Eu vou aproveitar, porque tá danado pra vir bicho adiantado, né? Amanhã é dia do carneiro e dia do leão. Então, eu vou jogar dupla. Eu vou jogar o duque. Aqui, ó. 64, 28. 7, 64, 8, 2, 8. Vou jogar agora pra... Coruja. Mas vou repetir aquele joguinho das centenas aí, direto. Tá aí, alguns duques de dezena. E também, alguns ternos de grupo. Aproveita que você tá vendo os palpites. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Fazer o seu comentário. Deixar aí o seu like. Beleza? E alguns grupos aí, bom pra amanhã, ó. Leão, carneiro, macaco, tigre, touro e águia. Vamos aí, a cruzetinha de amanhã. A gente vai falando... Aqui é o negócio. Milhar é só mesmo as quatro que a gente coloca aí. O canal é centena. Centenas são dez vezes a menos milhar. Milhar é muito difícil de acertar. E centeninha, aquele esqueminha. Dez centavos na cabeça, dez ao quinto, dez no sexto e sétimo. Dá um rendimento bom. Melhor do que aplicar na bolsa. Não é assim? E a sobra aqui, ó, setenta e cinco. Então, ó, tá aqui, ó. Olha o leão aqui, ó. Nove, meia, quatro. Quatro, meia, nove do porcão. Aí você tá com o palpite no elefante. Nove, cenas, quarenta e seis. Tá com o palpite no veado. Meia, nove, quatro. Nove, meia, oito do macaco. Oito, meia, oito, nove do porco. Meia, oito, nove do urso. Meia, nove, oito da vaca, que é muito boa. E fora o tigrão aí, com a nove, oito, meia. Outro leãozão. Um, meia, quatro. Quatro, meia, um do leão. Tá com o palpite na borboleta. Quatro, cenas e dezesseis. Seis, cenas e quatorze. Elefante. Um, quatro, meia. Beleza? Ó, um, meia, oito do macaco. Oito, meia, um do leão. Oitocentos e dezesseis da borboleta. Meia, oito, um do touro. Oitocentos e dezesseis. É, eu já falei, né? Oitocentos e dezesseis. E? É, tá bom. Vamos aqui, ó. Um, dois, zero. Essa também é bem viciadinha, né? Tá aqui o oitocentos e vinte. Aqui, ó. Zero, vinte e oito. Tá vendo? Então, ó, cento e vinte, zero, vinte e um. Duzentos e dez do burro. Um, zero, dois. Um, zero, dois do avestruz. Outra boa, ó. Trezentos e vinte e oito. Oitocentos e vinte e três da cabritinha. Dois, três, oito do coelho. Oito, três, dois do camelo. E a manhã é de do leão. Tá aqui, ó. Oito, meia, quatro. Ok? Ó. Oito, meia, dois. Ó. Ó, a outra boa do leão aqui, ó. Três, meia, dois. Beleza? Fora o trezentos e dezenove. Novecentos e trinta e um. Zero, oitenta e quatro. Quatrocentos e oitenta. Beleza? E vou aproveitar esse setenta e cinco aqui. Eu vou botar setenta e cinco, vinte e seis na milhada de capa aí pra vocês. Beleza? Então, faz um investimento aí de jogar umas moedinhas aí na cruzeta que é talo certo. Não é todo dia. Mas sempre dá pra salvar ou então pegar. O meu crimba, um gotadão no eixo. Beleza? Forte abraço a todos aí e... Boa sorte! Tchau! Tchau!